Pé na mão, no coração e pé na missão. Viva o mês missionário extraordinário. Viva o sínodo da Amazônia. Por quê? Porque missão é estarmos sempre no caminho da conversão e precisamos de uma conversão missionária. A missão está no começo. Ainda somos uma igreja da manutenção, da conservação. Chegou a hora da igreja missão. Então, perguntemos que espaços a igreja não ocupa? O que fazemos para atrair os afastados? Primeiro, o território de missão é o nosso coração. É necessário evangelizar os que foram batizados e olhar para os de fora. Há ainda muita sacramentalização e cresce o devocionismo na nossa igreja. Todas as paróquias devem ter uma organização missionária. Por exemplo, infância missionária, juventude missionária, testemunho de vida. E por que a ação é a primeira ação missionária que fazemos pelo nosso testemunho? Acreditemos, então, na força do testemunho. Fé, oração e o amor são o combustível da missão. Não esquecer o pulmão da oração e a força do Espírito Santo para sermos missionários. E não basta dizer para a pessoa, seja missionário. Vamos dar condições. Vamos convencer. Vamos atrair. Crianças missionárias, que beleza. Jovens missionários. E você é doente. Você é um grande missionário. A tua cadeira de rodas fala por si mesma. É um altar. Você é um missionário do sofrimento, da oração. Não perca tempo. Ofereça tudo pelos missionários, pelas santas missões. E é assim que nós vamos colaborando com a missão, com o nosso testemunho, com o nosso bolso, com nossa pregação e também saindo, abrindo as portas para a missão onde a gente mora e para a missão até os confins da terra. Viva a missão e fique com Deus. Viva a missão e fique com Deus.